Da onda forte, trepa, 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 fode, trepa, trepa Da onda forte, trepa, 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 fode, trepa, trepa Vai subir de perna aberta, vai descer de perna aberta Vai, 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 vai descer de perna aberta Vai, 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 vai descer de perna aberta Vai joga o cabelo, faz cara de safada Botar a palma da mão no chão e dá uma rebolada Vai joga o cabelo, faz cara de safada Botar a palma da mão no chão e dá uma rebolada Na onda forte, trepa, 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 trepa Vai subir de perna aberta, vai descer de perna aberta Vai subir de perna aberta, vai descer de perna aberta Na onda forte, trepa, trepa, trepa Pode ser gostoso Vai subir de perna aberta, vai descer de perna aberta Vai subir de perna aberta, vai descer de perna aberta Vai, 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 vai descer de perna aberta Vai, 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 vai descer de perna aberta Joga o cabelo, faz cara de safada Dá palma da mão no chão e dá uma rebolada Vai joga o cabelo, faz cara de safada Botar a palma da mão no chão e dá uma rebolada